Olá, bom dia e obrigada pela sua companhia nesta última manhã de 2015. O Antena Doc está só começando e neste 31 de dezembro preparamos um programa mais que especial para você. Hoje teremos a exibição de um filme curta-metragem sobre a história da fazenda Serra Negra, da diretora Priscila Souza. Vamos assistir ao filme inédito Cajuína, que conta a história da cadeia produtiva da bebida no Piauí. E ainda o documentário As Carpideiras, uma referência às rezadeiras dos velórios. Oh mestre, fazei o que procurei mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar sem ser amado, pois é dando o que se recebe. O programa Antena Doc já está no ar. O programa de hoje começa falando sobre o documentário Serra Negra, do apogeu A Ruína. O filme curta-metragem conta a história da fazenda Serra Negra, localizada a 181 quilômetros de Teresina, nas terras dos municípios de Aruazes, Santa Cruz dos Milagres, Pimenteiras e Valença. Muitas são as lendas acerca do senhor de escravos Luiz Carlos Pereira Bacelar, proprietário da fazenda no século XVIII, e do culto à Nossa Senhora de Santana, que se tornou um dos atos religiosos mais importantes da comunidade. É por isso que está conosco aqui hoje a diretora desse filme, Priscila Souza. Bom dia, Priscila. Bom dia. Você não é só diretora desse filme, né? Você estava aqui me contando que gravou, que pesquisou, que editou. Foi mesmo? Sim, fiz toda a parte técnica, a parte de pesquisa, a parte de edição, de produção, de filmagem. Foi tudo feito comigo, com a ajuda do meu orientador, o professor Matheus. Isso mesmo, porque esse documentário é o resultado do trabalho de conclusão de curso da Priscila, que é jornalista e é formada em comunicação social pela Universidade Federal do Piauí, né? Isso. Explica pra mim por que você decidiu fazer, como um trabalho de conclusão de curso, um documentário. Bom, a ideia do audiovisual sempre me atraiu muito. Eu gosto bastante de filmar, de pesquisar sobre a história. E eu acho que a história da Fazenda Serra Negra, ela seria a melhor retratada no audiovisual. E conversando com o meu orientador, a gente chegou à conclusão de que seria a melhor opção. E por que você escolheu esse tema, mostrar essa fazenda em específico? Bom, a minha família, ela é de Inhuma, cidade próxima à sede da fazenda. E conversando com os meus tios e os meus familiares, eu fiquei sabendo dessas histórias terríveis de um senhor de escravos do século XVIII, que açoitava e amedrontava escravos na época. E eu achei muito curioso. Por que não falar sobre essa história do Piauí, que pra mim não conhecia e que poucas pessoas conheciam? Inclusive, o nome da Fazenda Serra Negra tem a ver com uma história dessa de terror, esse senhor de escravos, né? Sim. A lenda conta que uma negra se recusou a se deitar com o senhor Luiz Carlos Pereira, de Abreu Bacelar, e ele mandou amarrar-lhe num tronco, de cabeça para baixo, e serrar-lhe ao meio viva. Então, aquilo foi um dos piores atos que ele cometeu, e por isso o nome da Fazenda ficou Serra Negra. Nossa, é impossível imaginar isso, né? Tanta maldade. Mas tem outras histórias, né? De maldade. Sim, e tem também uma história bem interessante. Uma vez morava uma senhora próxima à sede da Fazenda Serra Negra, que todos achavam que ela era macumbeira, curandeira, e ele queria testar. Então, ele tinha um curral, no fundo do quintal da casa dele, um curral de onças. Um curral de pedras, com várias onças dentro, e ele mandou colocar essa senhora dentro desse curral, porque tinha certeza que no amanhecer do dia ela estaria morta. Mas não, quando amanheceu o dia, ela estava passando a mão na cabeça das onças. Então, ele achou aquilo incrível e perguntou, como a senhora conseguiu isso? E ela disse, foi Nossa Senhora de Santana que me ajudou, e por isso ele construiu uma capela na fazenda para Nossa Senhora de Santana, trouxe a santa de Portugal de ouro para colocar na capela, e ainda hoje há os festejos para Nossa Senhora de Santana na região. Nossa, aí junta a história da maldade com a religiosidade, né? É incrível isso. É, ele é bem contraditório. Outra história que ainda hoje percorre naquela região foi a história do falecimento dele. Ele faleceu e naquela época eles levavam o corpo nas redes, os escravos levavam o corpo numa rede, e aí no meio do caminho, entre a cidade de Arauás e Valença, dois escravos chegaram, que ninguém conhecia, se ofereceram para ajudar a levar a rede, e aí começaram a caminhar muito rápido, e no meio do caminho ninguém mais encontrou. Nunca foi achado nem a rede, nem os escravos e nem o corpo, então todo mundo diz que ele tinha um pacto com o demônio, que ele ainda hoje vaga pela região. Nossa, e essas histórias são contadas pelos moradores ali da região? Na verdade, eu tive um pouco de dificuldade que eles me contassem, porque eles têm medo ainda do Luiz. É mesmo? Sim, eles acreditam que ele... Tá muito intrínseco na cabeça deles de que o Luiz Carlos, ele realmente fez esse pacto e que ele ainda hoje tá ali. Então foi complicado pra eles me contarem essas histórias. E são histórias que os mais velhos contam pros mais novos? Explica pra mim como é que funciona. Isso vai passando de geração em geração. Hoje em dia as pessoas ainda acreditam, não tanto quanto os antigos, os mais velhos, mas a lenda é a crendice popular, o imaginário, vai se espalhando, e eu acho que isso é um tipo de atrativo que eles têm pra cidade, porque a maioria do turismo é em volta da Fazenda Serra Negra. São escolas, são universidades, são estudiosos que vão lá atrás dessas histórias fantasiosas. E você me explica, além dessa dificuldade de captar essas histórias, você encontrou outras dificuldades enquanto estava gravando lá e pesquisando material? Não. Pra acessar a Fazenda Serra Negra foi bem fácil. Assim, eles estão bem dispostos a contar a história do local, mas eles não querem aparecer, por assim dizer. Eles não querem que eles sejam as pessoas que estão dizendo aquelas histórias. Os atuais donos, né? Mas essa fazenda atualmente não pertence mais aos familiares desse antigo senhor de escravos, né? Não. Essa fazenda, ela pertence atualmente a um grupo cearense, que tem uma companhia de gás. E o único parente do Luiz Carlos que eu consegui encontrar aqui em Teresina foi um professor. Ele me contou algumas histórias. Ele é sobrinho neto do tataraneto do Luiz Carlos Bacelar. Mas ele preserva a história da família, ele acha bem interessante também. Ele me ajudou bastante com documentos, com histórias. E você, quando assistiu ao resultado desse trabalho, você ficou satisfeita? Você conseguiu passar a mensagem que você tinha pensado? Sim. Porque eu começo o documentário falando um pouco da história lá do começo, de quando ele comprou, de quando ele veio de Portugal como intendente do governo aqui para a Aura Oase. E eu termino o documentário com a proposta de tombamento da Fazenda Serra Negra, pelo IPHAN e pela Fundac. Então, está bem avançado. Seria uma forma de valorizar a história da cultura piauiense com o tombamento dessa propriedade tão importante para a nossa cultura. E o bacana também, viu, que a gente tem até que parabenizar essa menina, essa jovem jornalista, é que esse trabalho de conclusão tirou 10, né? Uma nota, a nota mais alta e 10 comovou. Você esperava isso? Não, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que foi fruto de um trabalho muito caprichoso, de um trabalho feito com amor, como eu, como jornalista, me apaixonei pela história e quando a gente gosta de uma história, a gente tem que contar ela bem feita. Então, agradeço ao meu orientador, o professor Matheus Barbosa, que me ajudou bastante. E você pretende continuar nisso, fazer outros documentários, de repente estudar cinema? Eu gosto bastante da ideia de continuar fazendo documentários e estava com um projeto para fazer sobre Santa Cruz dos Milagres, que eu acho que também tem uma história bem bacana de cultura piauiense para ser contada, mas ainda prefiro ficar mais no jornalismo do que no cinema. Tá certo, a gente agradece a sua presença aqui hoje, dia 31 de dezembro, já te desejando um feliz 2016 e que esses projetos, esse projeto que você acabou de falar, consiga sair do papel e a gente possa exibir aqui no próximo programa, no próximo projeto do Antena DOC. Obrigada, feliz ano novo. E agora que a gente aprendeu um pouco dessas histórias da Fazenda Serra Negra, eu fiquei com muita curiosidade para assistir a esse documentário. Então vamos assistir juntos? Com vocês, Serra Negra, do Apogeu à Ruína. É o mais temido, é aquela forma de você conquistar pelo medo. E esse medo, ele se espalhava, ele se estendia por toda a região. E ninguém o enfrentava, todos tinham medo dele. E ninguém o enfrentava, todos tinham medo dele. O mais interessante da Fazenda Serra Negra é porque ela não é apenas aquela estrutura física, ela tem todo um contexto cultural, mítico, não é? Está relacionada às lendas do seu principal proprietário, Luiz Carlos Pereira de Abreu Bacelar, Luiz Carlos da Serra Negra. Diz-se era um homem muito violento e naquela época, necessariamente, os proprietários de terra era um senso comum, o uso da força para manter os seus domínios. E o Luiz Carlos apresenta todo esse processo, essa estrutura de poder formada, tendo como base o latifundiário, o senhor de terras. Então, nesses termos, o Luiz Carlos passa a ser uma figura que permeia todo o imaginário coletivo da região centro-norte do estado do Piauí. Quando eu cheguei até lá, que vi o depoimento das pessoas, que vi a casa, vi tudo em geral, passou um filme na minha cabeça, né? Das histórias que meus avós contavam, meus pais contavam. E aí comecei a ver, a concretizar, na realidade, algumas coisas. Não pude concretizar tudo, porque muitas coisas parecem ser mitos, lendas. São histórias, assim, um pouco surreais. Que diz que o Luiz Carlos de Bacelar, ele era muito severo. Ele era muito severo mesmo. Ele, quando algum escravo desobedecia, ele usava das mais... as coisas mais cruéis possível, para poder, como é que eu posso falar, para castigá-los. Inclusive, disse uma das histórias que, inclusive, as crianças viram. Quando nós levamos as crianças até lá, levamos esse lugar que eu já havia contado a história para eles. Para eles também estava passando um filme na cabeça, que eu tinha contado antes. E quando chegamos no local que o Luiz Carlos tinha umas onças, tinha uma alugada as onças, que ele era uma onça de estimação. E nesse lugar, quando alguém, assim, tipo, desobedecia, por qualquer bobagem que fosse, ele jogava lá, para as onças se divertir, né? E, uma das vezes, as crianças quando viram, olha, tia, aqui, o lugar que as onças pegavam as pessoas. Eu falei, é aqui mesmo. Tem até, tem tudo lá ainda, né? E dizem que uma vez, uma senhora, uma senhora considerada por todos lá, rezadeira, alguns diziam que até era macumbeira, né? Ele ia passando em frente à casa e parece que ele queria testar essa, o que o povo dizia, né? Se realmente ela era, era macumbeira, era rezadeira, e queria testá-la, né? E pegou, pediu que os capangas pegassem e colocassem lá no lugar das onças, onde as onças estavam, né? Para ver o que é que ela podia, se ela realmente, testar mesmo, se ela faz esse milagre. E quando colocou, a colocou dentro lá da jala das onças, ele imaginou, no dia seguinte ela está, não tem mais nenhum vestígio dela aí, eu tenho certeza. Esse povo vão parar de dizer que ela é macumbeira, rezadeira, faz milagre e tudo. Quando foi no dia seguinte que ele foi lá ver se não tinha mais vestígio nenhum, né? Ela estava lá passando a mão na cabeça da onça. As onças estavam dormindo, ela passando a mão na cabeça. Ele ficou assim, é, admirado. Como que você conseguiu isso? E ela disse que foi devido Nossa Senhora da Santana, né? Que ela pediu que Nossa Senhora da... Exatamente, inclusive hoje Nossa Senhora da Santana é a padroeira de lá. E ela pediu Nossa Senhora de Santana que a ajudasse naquele momento difícil, né? E ela apareceu e a ajudou. Então a partir daquele momento, aquele homem tão temido por todos, disse que ia fazer um santuário ali. Então é lá o santuário. O Nossa Senhora de Santana, ele trouxe a original de Portugal, se não me engano. A Fazenda Serra Negra é uma fazenda de quase, de mais de 200 anos de idade, quase, encravada entre Aroás e Santa Cruz do Milagres. Fica muito aquela briga, meu Deus, de onde é? E eu fui me encantando, né? Pela história, porque primeiro tem uma lenda muito forte em cima dela. Primeiro pelo nome, né? Serra Negra. Então, havia os escravos e os escravos trabalhavam por coronel no caso que ficava lá. E aí, essa negra, uma delas, eles tinham que se curvar, né? Falar com o senhor como se curvando e em sinal de respeito. E ela não fez isso. Como castigo, o que é que o senhor fez, o senhor de fazenda? Ele pegou, amarrou ela de cabeça pra baixo, viva, e serrou-lhe ao meio. Por isso, o nome da fazenda é Serra Negra. A Serra Negra, mesmo hoje, é inclusa na região de Aruás e nos últimos anos já na região de Santa Cruz. Mas tudo isso até 1954 era Valença, fazia parte da antiga Valença. E o importante é que nós fomos criados ouvindo as histórias da Serra Negra. Bastante fantasiosas. E até hoje é que a gente vem entender que o brasileiro gosta muito de história. Quanto mais essa história fantasiosa, ele gosta mais ainda. E aquilo chamava muita atenção. Mas com o decorrer do tempo, se percebia que existia um vazio muito grande de informações textuais sobre a Serra Negra. Porque você ouvir falar da Serra Negra é uma coisa. Você ir lá na Serra Negra é totalmente diferente. É que você vai sentir que antes você cria a imagem mental, mas lá você sente como foi o transcorrer de toda essa epopeia que foi a Serra Negra, a história do Luiz Carlos Bacelar. Tem hora que a história se funde com a lenda, a lenda se mistura com a história. Mas o importante é que o homem nunca, ele acrescenta, ele nunca inventa, tem um pouco de veracidade. Cada pessoa tem uma informação diferente, tem um texto diferente para produzir. As histórias que vão, desde o curral das onças, o tratamento com os serviçais de lá, com os escravos, a maneira, o caso do Ferreira, como ele tratou na questão dos operários que trabalhavam lá, os serviçais que trabalhavam lá. E tudo isso fazia com que, mas o grande medo que o povo, até hoje, ainda teme do Luiz Carlos, foi a maneira de não se encontrar a túmulo dele, nem na Serra Negra, nem em Aruazes e nem em Valença. O mais interessante é que até hoje não se sabe onde está o corpo desse homem. Até bem pouco tempo, não sabia nem se ele realmente existia, mas de fato, os livros de história dão conta da sua passagem como um intendente do governo do Piauí, que trabalhou e que prestou serviço na Antigueiras. Então, o coronel Luiz Carlos, ele, para início de conversa, ninguém sabe onde ele foi septado. E a história mais interessante é que ele foi morto na frente de sua casa, sentado à beira de uma janela, observando o gado passar. E um atirador de elite o acertou de uns 100 a 300 metros de distância. Mas na ida até Valença, para que o corpo fosse enterrado na igreja, ele, o cortejo levando ele numa rede, entram dois ciganos, dois negros, dizendo-se amigo do morto, e seguem na frente, muito fortes, vão mais à frente do que o secto, e aí somem com o corpo do Luiz Carlos numa ladeira que existe lá na região. Pela trajetória de vida dele, jamais ele entraria no céu. Nossa, quantas histórias aí da Fazenda Serra Negra. A gente fica na torcida para que a sede da Fazenda seja mesmo tombada e essas histórias aí sejam preservadas por muitas gerações. E no próximo bloco do Antena Doc, nós vamos acompanhar o documentário Cajuína, que conta a história da cadeia produtiva dessa famosa bebida piauiense. Não sai daí, eu espero por você. E no próximo bloco do Antena Doc.